O ordem agora é ganhar dinheiro. O ambicioso Dodi já foi casado com Flora, mas hoje é marido de Dona Tela e braço direito do milionário Gonçalo Fontinho. Eu não sei se me agrada continuar vivendo sob o mesmo teto desses dois. Esse homem misterioso nunca conseguiu conquistar a confiança de Dona Irene e cada vez fica mais difícil para ele esconder os seus segredos. Se ele comete erros, ele enfia os pés pelas mãos. Investigue Dona Irene. A senhora vai ver que o que eu falo tem fundamento. Dia 2, estreia de João Emanuel Carneiro. A favorita sua nova novela das oito.